A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é a Tia Denise, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa turma dos primários. Hoje é a nossa lição de número 12, penúltima lição desta revista. A nossa lição de hoje tem o título Deus cumpre a promessa. Então a gente já vem falando desde a lição 1 sobre as criações de Deus, as promessas, os milagres. E hoje nós vamos aprender sobre mais uma promessa que Deus fez e que cumpriu. Vamos ao nosso texto áudio? Eu vou ler primeiro e depois vocês repetem junto com a tia, tudo bem? Então vamos lá. Vamos repetir junto com a tia? A tia fala e vocês repetem, ok? Então vamos lá. Deus não é como os homens que mentem. Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos mais uma vez para memorizar? Agora vamos falar ele inteiro, tudo bem? Então vamos lá. A nossa história de hoje, ela está lá no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21, do versículo 1 até o 20. Então vamos à nossa história bíblica? Deus fez uma promessa a Abraão, né? E ele prometeu para Abraão que ele teria um filho. E passado alguns anos, o Abraão estava sendo muito abençoado por Deus. Mas ainda faltava algo para ele. Ele não tinha filhos. E aí ele pensando, né? Como ele seria pai de multidões, como o próprio Deus havia dito para ele, se ele não tinha sequer um herdeiro? E foi quando ele orou a Deus pedindo por um milagre. Já que a sua mulher, Sara, não podia ter filhos e ambos já estavam muito velhos. Então imagina, né? Abraão já estava velho. Sara também já estava velha. E eles não tinham um filho. Então, Abraão já tinha 99 anos. Então você imagina, né? 99 anos já é bem velhinho. Quando Deus apareceu para ele de novo e disse que dele ia se multiplicar muitas pessoas. Então ele ia ser o pai de muitas nações. E que a partir daquele dia, Deus estava mudando o nome dele. De Abraão para Abraão. E da sua esposa Sarai para Sara. Então nesse dia que Deus se encontra com Abraão novamente, ele informa que ia conceder o milagre a Abraão e estava mudando o nome dele. Tanto dele quanto da esposa. Então, depois de algum tempo, vieram três homens conversar com Abraão. E quando eles estavam conversando, Abraão descobre, então, que não são simples homens, né? Que eram anjos do Senhor que estavam visitando ele lá na sua terra, na sua tenda. E eles dizem a Abraão que Sara engravidaria de um menino, como Deus havia dito. Mas imagina como ficou a cabeça de Abraão, mesmo crendo na promessa, mesmo tendo muita fé em Deus. Porque ele já tinha 99 anos, né? Sara também já era muito velha. Mesmo assim, ele acreditou na promessa. Mas a Sara, ela não acreditou. E ela riu da possibilidade, porque ela já era muito velha e, além de tudo, era estéreo. Então, como que ela ia ter filhos, né? Se a mulher estéreo não pode engravidar, Sara já era velha, já não ia ser fácil. E ainda era estéreo, não podia ter filhos, como que ela ia engravidar? Só que depois de nove meses daquela profecia, a Sara engravidou. E ela deu a luz a Isaac, né? Então, Isaac é o filho da promessa. Aquele que traz alegria. Foi por isso que foi colocado esse nome nele. E do Isaac, então, se deu todo o início da descendência de Abraão. Mas Abraão também teve outro filho. Né? Ismael. Com a serva de Sara, Agar. Por quê? Porque Sara já não acreditava mais. Ela já tinha desistido. Achando que o Senhor já tinha abandonado ela. Que não ia cumprir a promessa dela ter um filho. Então, ela resolveu que Abraão precisava ter um herdeiro, mesmo que não fosse o filho dela. Então, ela pede para que Agar tenha um filho com Abraão. E então, Agar tem um filho com Abraão e coloca o nome de Ismael. Mas, mesmo assim, Abraão queria ter um filho com a sua esposa, Sara. E a promessa que Deus tinha feito para ele era que Sara seria a mãe, daria um filho a ele. Mas, eles não esperaram, né? O tempo de Deus cumprir a promessa. E, Agar acabou tendo um filho de Abraão, o Ismael. Que, depois de um tempo que Sara teve Isaac, ela ficou com ciúmes, com medo de que Ismael tomasse todo o lugar de Isaac. E acaba fazendo com que Abraão mande Agar e Ismael embora. Mas, mesmo assim, Abraão só fez isso depois que ele orou, que ele conversou com Deus. E Deus prometeu a ele que cuidaria do Ismael e da mãe dele, né? E aí, então, ele dá prosseguimento na criação de Isaac. Então, nessa lição, a gente aprendeu que Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Após aguardar anos pelo cumprimento da promessa, finalmente Abraão e Sara tiveram um filho. Isaac nasceu quando seus pais já eram bem velhinhos. Mas, eles não desanimaram de aguardar a benção de Deus, né? Mesmo eles tendo se precipitado, eles não desistiram, né? Eles confiaram em Deus. Por quê? Porque Deus é bom. Ele cumpre o que ele diz. E ele fez isso no passado. E ele faz isso ainda hoje. Então, basta que a gente confie e não desanime. Não importa quanto tempo Deus vai levar. Porque na hora certa, ele o fará. Né? Porque não é na nossa hora. É na hora de Deus. Não é quando a gente tem vontade. É quando Deus tem vontade. Faz, né? Na hora dele, no tempo dele. Então, a gente tem que ter a fé que Abraão teve de esperar em Deus. A fé da Sara. Mesmo ela desacreditando por conta da idade. Ela se pegou com Deus. Ela teve fé. E, então, veio Isaac para alegrar aquela família. Certo? Então, nós não podemos desanimar. Nós temos que orar e pedir para Deus que no tempo dele, ele fará tudo o que for melhor para a gente. Porque é no tempo dele que ele faz todas as coisas. Tudo bem? Vamos orar? Para terminar nossa aula. Vamos lá? Fecha os olhinhos junto com a tia para a gente orar. Papai do céu, obrigada por mais uma aula, Senhor, que aprendemos mais um pouquinho da tua palavra. Venha, Deus, de encontro ao coração de cada pequenino que está assistindo essa aula. Coloca no coraçãozinho dele, Senhor, o desejo de te servir, de confiar em ti e esperar nas tuas promessas, Senhor. Seja com a família de cada um, cuidando, livrando de todo o mal, de todo o perigo, Senhor. Dando uma semana abençoada. Seja com todos nós. É o que eu te peço. Amém. Um beijo da Tia D. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.